Existe um mundo, onde ilhas de todas as formas e tamanhos flutuam num mar de nuvens. É um mundo abandonado pelos deuses. Era uma vez, pessoas conhecidas como astrais, que tentaram tomar o controle deste mundo com seu poder esmagador. Mas os cidadãos dos seus repeliram os invasores, inaugurando assim uma nova era de paz. Vivendo em uma ilha pouco conhecida, em uma parte remota dos céus, você encontra uma carta deixada por seu pai, dizendo para você partir para uma ilha landária. No entanto, antes de partir, você conhece uma garota misteriosa chamada Líria, inevitavelmente colocando as rodas do destino em movimento. A lendária ilha dos astrais, está Lucia, ainda está lá fora, esperando para cumprimentar vocês, intrépidos viajantes. Mas até lá, a viagem continua nos seus a oeste, onde uma nova história se desenrolará. O reino do céu é o lar de inúmeras ilhas e do seu povo. Quatro povos se unem para moldar a civilização. Os humanos podem não parecer nada de especial, mas desempenham o papel mais importante na sociedade. Erunes são facilmente distinguíveis por suas orelhas grandes e a aparência atraente. Muitos deles são abençoados com talento para magia. Arvins está no lado menor, mas sua sabedoria e visão de negócios não são desprezíveis. As bestas primitivas obedecem apenas aos astrais. Portanto, a violência de um primal desperto é semelhante a uma calamidade em grande escala. No entanto, algumas pessoas acreditam piamente que esses seres divinos fazem parte da natureza e, portanto, não deveriam ser pacificados.